Fala pessoal, tudo bom? Queria apresentar para vocês esse modelo incrível que acabou de chegar para a gente que é o QSP Hornbill da QSP Além do design diferenciado, ele tem atributos que fazem dele um senhor canivete como lâmina em S35VN, talas em fibra de carbono azul e clipe de titânico com acabamento DLC Os rolamentos cerâmica fazem com que a ação do canivete seja realmente excepcional Além disso, ele vai ter três opções de abertura como vocês viram agora, thumb stud por thumb hole e também por front flipper Se você é que nem eu, que gosta de ficar abrindo e fechando o canivete o Hornbill é o modelo para você Clique no se inscrever para ver mais canivetes como este aqui